Em comemoração ao Dia do Servidor Público, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, em parceria com o Emois, realiza uma ação de incentivo à doação de sangue. A campanha Ser do Bem está no Sangue do Servidor convida toda a comunidade acadêmica a realizar esse gesto. Quem nos conta mais é Josiana Binda, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da UFSS. De onde surgiu essa ideia de trazer essa ação para a Semana do Servidor? Nos últimos anos, nos últimos dois anos, nós estivemos de forma remota e aí as atividades do Dia do Servidor ocorreram de forma remota e muitas pessoas, muitos colegas da nossa comunidade tiveram, assim como toda a sociedade, comprometimentos na sua vida em função da Covid e em função de outras questões também. E aí nós começamos a observar chamadas particulares de pedidos de doação de sangue por membros da comunidade para os membros da própria comunidade ou para familiares. E aí dentro dessa perspectiva nós inserimos na Semana do Servidor de 2022 essa ação ampliada para a chamada de toda a comunidade. Fizemos o contato com o Emois, o Emois se disponibilizou e então no dia de hoje 80 pessoas previamente inscritas participarão da doação de sangue e ao longo do dia, havendo desistências, nós faremos o monitoramento para a chamada da comunidade. E a UFSS pretende realizar outros eventos como esse no futuro? Sim, a UFSS está inserida dentro da UPS, que são as universidades promotoras de saúde e dentro da UPS há várias ações que não só ação como essa, mas ações como caminhadas, como palestras, orientações que visam a saúde física e mental da nossa comunidade. Ana Beatriz, você é a primeira vez que você está doando sangue? Não é a primeira vez, eu já doei pelo menos cinco vezes. E o que te motivou a ser uma doadora? A princípio foi uma situação particular na família, um parente precisou, mas depois da primeira vez eu vi a importância da doação de sangue e a importância de contribuir para quem está necessitando. Muitas vezes os bancos de sangue estão com baixa e todo mundo que pode doar deveria, é um ato de amor. E nessas outras experiências, como foi doar sangue? Foi super rápido, muito tranquilo e um procedimento seguro. E o que você acha dessa ação acontecendo aqui na UPS na semana do servidor? Super bacana, porque às vezes a gente não tem tempo ou não tem disponibilidade no final de semana, então trazer para cá, para dentro da UPS, essa oportunidade é sensacional e todos os servidores, alunos, comunidade universitária que puder participar é super válido. Se você também quer ser um doador, basta agendar um horário no site do Hemóis ou ir diretamente até um dos Hemocentros localizados nos municípios de Vitória, Colatina, Linhares, São Mateus e Serra. E não se esqueça de conferir os requisitos para doar sangue. Cada doação pode ajudar até quatro pessoas. super bacana. Legenda por Sônia Ruberti